Mãe, os cães, os pais, os preocupados, sem saber o que levariam pra casa Então Jesus, sem sua vida, disse pra eles retornarem ao grande mar Mais uma voz que se levanta e questiona, trabalhamos toda noite sem parar Glória a Deus, aleluia, então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas verdes, sem amar E o mesmo homem se levanta e responde Glória a Deus, aleluia Pela sua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar Eu vou lançar a minha feira ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu vou lançar o meu Senhor Ele pede a alma E o mesmo homem se levanta e responde Pela sua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar a minha feira ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu vou só voz do meu Senhor E Ele pede a alma Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu vou só voz do meu Senhor E Ele pede a alma Amém Glória a Deus Gente, agora estamos no mar da Galiléia Local que o nosso mestre tanto andou Ensinou aos seus discípulos Que Pedro então andou sobre o mar E como você pode ver, está bem agitado Olha só Enquanto isso, estamos ouvindo aqui uns louvores Muito legal Nossos amigos aqui, Tânia e Geral E derramar aos seus pés Mais perto que eu estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glórias Aleluia Todos Aleluia 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 E te adorar com tudo que sou, e te rendendo glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia.